O que é isso, jovem? Vem aprender a fazer esse pão trançado aqui que saiu aqui, acabou de sair quentinho. O que é isso? Vai falar que tu vai perder essa. Vem comigo que rapidinho você aprende. Fala, pessoal. Beleza? Então, cheguei aqui novamente com mais um vídeo maravilhoso pra vocês. Hoje eu tô até feliz, empolgado. Hoje vai ser muito bom. Hoje esse vídeo é um pão trançado de frango. Então, você acompanha aí que você vai gostar, que é muito fácil de fazer e o pão fica maravilhoso. Dá pra você vender, dá pra você fazer em casa. Então, confia o vídeo até o final que você vai gostar, ok? Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aí, deixa o like, fica podente de muita coisa que vai sair do canal, ok? Então, vamos lá. Segue aí. Acompanha aí. Então, pessoal, pra gente dar continuidade aí, fazer esse pão aí maravilhoso aí, a gente começa aqui falando dos ingredientes. E o que a gente tem aqui? Tem 500 gramas de farinha de trigo. Aqui é 20 gramas de fermento biológico seco. Um ovo. Meia colher de sal. Duas colheres de açúcar. Aqui tem 50 ml de óleo. E aqui uma xícara de leite. Vamos ao processo aí que é bem prático, bem simples. Acompanha aí. Então, pessoal, aqui é bem simples. A gente começa fazendo o quê? A gente vem aqui com a farinha de trigo. Despeja aqui. O recipiente. Certo? Agora, vem com o açúcar. O sal. Vem com o fermento. Já que o ingrediente é seco, a gente vai dar uma misturada. Certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir com o óleo. O despeja lá. Deixa ele cair bem aqui. O ovo. E aí, a gente vai com um pouco de leite. Não coloca tudo. Coloca só um pouco. E eu vou pegar aqui uma colher para mexer. Para a gente fazer com facilidade aí, ok? Então, vamos lá. Já dá uma mexida. Misturada. Agora, eu vou terminar de colocar o leite. E vai misturando. Até se formar uma massa, ok? Misturando aqui, já mostro para vocês como está ficando. Está vendo aqui, gente? Já virou uma massa. O que a gente vai fazer? Vou despejar aqui na bancada. Deixa eu botar aqui um pouco de farinha na bancada para ela não grudar. Coloquei um pouco de farinha aqui na bancada, gente, para ela não grudar. E aí, ó. Despeja ela aqui para a gente mexer para a gente trabalhar com ela. E aí, com ela na bancada, a gente vai vir e vai mexer ela aqui, ó. E vai unificando a massa aí para ela ficar bem firme. Lembrando, gente, que essa massa é uma massa muito fácil de fazer e fica muito delicioso esse pão. Vale a pena você fazer aí e experimentar, que a receita de mestre aqui está mostrando cada coisa maravilhosa que você fazer em casa. Só aproveita. Já deixa aquele like. Se inscreva. Compartilha aí. Manda para o seu amiguinho, sua amiguinha. Já aprendi aí a fazer um pão maravilhoso. É aqui mesmo. Aí muitos vão se perguntar, mas por que a massa não está grudando na mão? Massetão aqui, ó. Botei um pouquinho de óleo, só um pouquinho de óleo na mão, porque eu estou sem a espátula hoje. Porque com a espátula também é muito fácil. E aí, gente, ó, como é que a massa está ficando maravilhosa. E aí, se eu sovar, tá vendo? Sova, vem. Em torno de 15 a 20 minutos aí, que ela vai ficar top. Eu vou mostrar o resultado, ok? E aí, pessoal? Aqui, ó, já dei uma sovada. Olha como é que ela fica lisinha, tá vendo? É assim que tem que ficar, bem lisinha. E ela é bem elástica, tá vendo? Então, é uma massa meio grudenta, tá? Porque o pão, ele é um pão bem molinho, bem gostoso. Então, vou deixar agora descansar. Vou colocar aqui dentro dessa bacia. Vou colocar um pano de prato por cima. Eu vou deixar aqui em torno de 20 a 30 minutos para ela crescer. Para a gente dar continuidade aí, ok? E aí, pessoal? Então, passou aqui uns meia hora, mais ou menos. E aí, vamos ver aqui como ficou. Olha aí como a massa cresceu. Tá vendo aí? Cresceu bastante. E a gente vai tirar aqui da bandeja e vamos colocar na bancada. Ó. Ela tá soltinha por causa da farinha no fundo, né? Então, vamos colocar aqui na bancada. Farinhar aqui um pouco. E aí, a gente tira o ar. Tira bem o ar dela. Tira a redondinha aqui. Ó. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui cortar em quatro. Por igual aí, para ficar tamanho mais ou menos padrão. Certo? E aí, a gente dá uma boleadinha nela aqui. Deixar ela no canto. Agora a gente vai modelar ela. Bom, pessoal. Para modelar, vou deixar um pouco de farinha aqui para não agarrar. A gente abre ela um pouco aqui na mão. E aí, é importante a ajuda do rolo aí para abrir aí, para ficar bem legal o tamanho do pão aí, tá? Só abrir mesmo. E aí, vamos fazer o ar. 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 Você pode fazer aí para salgado, você pode fazer para pizza, você pode fazer para qualquer coisa, que fica maravilhoso. Então, vale a pena conferir lá, hein? É facinho. O vídeo aí, você vai levar nem 10 minutos para aprender. Deixar bem aqui, para ficar bem gostoso, né? Bem caprichado, ó. É só a gente juntar um pouco mais aqui, ó. Certo? E aí, a gente vem cortando a trança, ó. E aí, faz a mesma coisa do outro lado. Muita paciência, calma. Terapia, gente. Fica tranquilo, fica calmo, sai perfeito. Vai começar, você vem aqui com essa ponta e faz assim. Porque ele já ajuda para não vazar nada ali. Né? Aí, você puxa aqui do lado, ó. E cola do outro. Aí, você puxa do outro lado e faz a mesma coisa. E vai vindo, ó. Um para o lado. Depois, para o outro, ó. Se arrebentar, não tem problema. Não se desespere. É só organizar, ó. Eu potei muito frango, mas... Mas, tá top. Depois, você pode consertar também, arrumar. Você pode fazer uma fitinha, botar por cima. Não tem problema. Não, o que é você fazer. Aqui, ó. Aí, vai organizando. Chegou na metade, você já vem para o lado de cá. Aqui, a mesma coisa, ó. Fecha aqui o pão. E aí, o que é uma proteção que a gente faz, né? Vem trançando ele, ó. De um lado para o outro, ó. E aí, você vai para lá. E aí, aqui, você já não tem onde ir, você bota embaixo do pão. Porque aqui, você vê a estética, para lá e para cá. Olha como é que ficou bonitão o nosso pão, ó. Que show. Que top. Sensacional, tá vendo? Lindo. Maravilhoso. Vou deixar descansar aqui em torno de meia hora para ele crescer. Para a gente pincelar com a gema de uva, né? Por cima e fazer o acabamento aí, ok? Ó, esses daqui já estão há um pouco mais tempo aqui. Olha como é que eles ficaram. Já estão crescendo, tá vendo? Então, eles vão ficar bonitão. E aí, pessoal, vamos finalizar esses dois aqui também, ó. Passar aqui a gema de uva. E aí, vamos lá. Vou botar o geririnho aqui logo para ficar topzão, ó. Mesma coisa, ó. Só jogar em cima. Aqui, ó. E é isso aí. Olha como é que ficaram. Aqui, ó. Pronto aí para ir para o forno. 180 graus, como eu já falei. Então, ó. Vai ficar topzão. E olha como ficou o nosso pão crançado maravilhoso. Você está perdendo tempo aí. Vem fazer essa receita muito fácil, muito prática. Vem comigo, receita de mestre. Olha esse lado. Olha isso. Essa receita rende quatro pães desse. Então, já viu que rende bastante, né? Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve, fortalece aí para o canal PC, ok? E te vejo no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.